Peças de decoração você também encontra aqui na Sierra. É isso mesmo, a linha de quadro que eles estão trabalhando são umas peças impressionantes. Tem telas assinadas, como a gente vai estar mostrando do Marcio Pontes, por exemplo, e tem algumas outras peças de decoração que não são assinadas. Mas tem muita gente que gosta de peças assinadas. Se é o seu caso, venha até a Sierra, porque tem diversos quadros. E são quadros únicos, ou duplas, ou trios, que você pode ir juntando e dar um super efeito em 3D, por exemplo. Essas peças que nós estamos vendo aqui, por exemplo, são do Marcio Pontes, que trabalha muito atualmente. Ele cria e desenvolve projetos para conceituar das marcas, usando o design gráfico aliado ao design de produtos e estuda os diferentes efeitos da luz e suas diferentes formas de propagação para produzir peças diferentes, coloridas e conceituais. Eu adoro quadros que têm essa história meio arquitetônica, né? Que olha só isso aqui, passa uma imagem 3D e tem... não sei, para mim tem uma coisa arquitetônica. E essas peças, por exemplo, que você está vendo aqui, que são três quadros de tamanhos diferentes, são da Ava Castro. Quem é a Ava Castro? A Ava Castro procura trabalhar sua arte contemporânea e se expressa através dos trabalhos realizados com pinceladas largas e colagens e sobreposições de camadas de cores, como você está vendo aqui. Ela explora a fotografia e os detalhes arquitetônicos. Olha, aquilo que eu falei, enriquecendo sua expressão criativa e o resultado são peças que lembram memórias impressas como se fosse uma fotografia antiga. Dorival Moreira se apaixonou pela fotografia no final dos anos 70 e, desde então, não parou mais de se aperfeiçoar. Participou de clubes de fotografia e vendeu cópias fotográficas em feiras de antiguidade e em São Paulo. Expôs seus trabalhos em diversas galerias renomadas, foi premiado e teve sua obra publicada em importantes revistas nacionais e internacionais. Seus quadros realmente lembram fotografias e essa é uma das peças que fazem parte da coleção da CIEF. Olha isso, uma almofada linda, né? A almofada virou um quadro aqui na CIEF. Na verdade, isso é uma brincadeira, né? Este quadro é da Rosa de Luca, que é uma das artistas plásticas também mais renomadas quando se fala em fotografia. Na verdade, ela trabalha esse tema, fotografia. Isso aqui, ela fotografou, recortou e fez esse painel. Isso aqui você pode montar do jeito que você quiser, mas na linha de trabalho da Rosa de Luca, ela tem diversas outras peças com tamanhos diferentes. É que esse aqui dá a impressão que é uma janela, né? Olha que coisa bonita! É uma peça assinada e isso aqui é costela de Adão, né? Eu sou apaixonado por isso. Eu quis mostrar porque eles também estão com uma coleção de almofadas nessa linha maravilhosa. Mas isso é para um próximo programa. No programa de hoje, você vai ficar com mais algumas imagens, então, de alguns quadros. Nós estamos mostrando meia dúzia, mas eles têm diversos grandes nomes de artistas plásticos com telas assinadas. Você pode vir aqui e escolher aquela que mais te agrada. Você também tem uma imagem aí onde a gente está mostrando. São os quadros assinados realmente. Então, passe por aqui e aí você confere toda essa linha, toda essa coleção de quadros assinados de grandes artistas plásticos que você encontra com exclusividade só aqui na Fierra. E deixe seus ambientes mais bonitos, mais sofisticados, com peças realmente assinadas por grandes nomes. E deixe seus ambientes mais bonitos, com peças realmente assinados. E deixe seus ambientes mais bonitos, com peças realmente assinadas por grandes dimensões.